Vamos fugir Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pro outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irá já Irá já Pra onde eu só veja você Você veja-me em só Marajó Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só meu corpo nu Juntado e o corpo nu Juntado e o corpo nu Juntado e o corpo nu Marajó Milo Juntado e o corpo nu Amém.